Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai modificar a planta baixa e com isso a gente vai modificar também a fachada. Eu aposto que lá no final tu vai te surpreender bastante. Música 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 Please God I pray Please God Please God I pray Please God I pray 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 I pray